Olá, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero informar para vocês que eu criei um guia, um guia de recursos, né? Sabemos que amanhã irá abrir o prazo para interposição de recursos para questões da primeira fase da OAB, então eu decidi ajudar aí, né, os candidatos a recorrerem, tá? Então o que vocês vão encontrar no meu guia? Gente, lembrando que o guia é gratuito, tá? Porque eu já postei esse guia lá no meu Instagram e me perguntaram assim, é doutora, quanto que custa esse guia? Eu falei assim, amor, esse guia ele é gratuito e eu fiquei de cara porque tem pessoas que estão cobrando por isso e assim é ridículo, mas vamos continuarmos. Então, no que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar aí as questões, né, as questões que são passíveis de recurso e, gente, na minha pesquisa eu encontrei mais de 30 questões, né, que os cursinhos aí alguns professores estão apontando como passíveis de recurso. No entanto, eu não acredito nessas 30 questões, tá bom? Sendo sincera para vocês. Então, eu fiz a seleção, eu selecionei as questões que eu acredito, tá? Que existem erros materiais, tá? As questões que eu acredito que não existam nenhum erro, gente, eu não coloquei aqui, tá? Porque se eu não acredito em algo, por que eu colocaria aqui para vocês, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu coloquei as questões que eu acredito, tá? Elas estão divididas aqui em blocos, como vocês podem acompanhar comigo. E tá assim, olha só, eu selecionei a questão para você, tá? Lembrando que essa questão é prova branca, tá? A prova tipo 1, tá bom? Então, eu selecionei para vocês a questão, tá? Tem a setinha aí, a letra correspondente e, além disso, embaixo, a gente tem o argumento. Então, esse argumento você pode simplesmente colar, tá? Na interposição do seu recurso, nos argumentos do seu recurso. Olha que legal, bem legal, né? Então, logo abaixo, lá no finalzinho, que vocês irão encontrar também um guia prático, né? De como vocês irão, de fato, interpor o recurso. Porque algumas pessoas nem sabem, gente, como é que faz, tá? Então, lá embaixo, eu também explico ponto por ponto, com print da tela aí, como vocês estão vendo, tá? Tá tudo bem detalhadinho. Ah, mas, Bia, nossa, eu tô desmotivado, assim, eu não vou recorrer. Olha, amor, te falo uma coisa, o seu dedo não vai cair, tá? O seu dedo não vai cair se você tirar, assim, 10, 15 minutinhos do seu dia para ir lá e interpor esse recurso. Se você não for interpor esse recurso por você, assim, se você tá tão desmotivado a esse ponto, então você interpõe por um amigo ou por uma pessoa que você nem conheça, que talvez aí você possa ajudar, tá bom? Então, quanto mais a gente recorrer, melhor, né? Eu acredito nisso. Então, por isso que eu fiz esse guia prático para vocês, tá? É, tá, ele, gente, ele é auto-explicativo, então vocês não terão dúvida. O link dele está logo aqui embaixo na descrição, tá bom? Lembrando, para quem não conhece ainda, né, eu lancei o meu curso para a primeira fase. Na primeira fase eu tenho tempinho, né? Já temos até alunos aprovados, alunos meus, na primeira fase, que estão fazendo a segunda fase, o curso da segunda fase em Direito do Trabalho comigo, e outros alunos, né, seguiram aí estudando sozinho ou em outros cursinhos, porque a maioria escolheu Direito Penal, né? Direito Penal realmente é muito bom, eu quase escolhi Direito Penal para a segunda fase também. Mas, é isso. Então, se vocês têm interesse no meu curso da primeira fase ou para a segunda fase, ele tá passando aí na tela para vocês, tá? Tem material completo para aprovação e algumas pessoas têm dúvida. Beatriz, você já atualizou o curso para a primeira fase em relação ao 33º exame? Já, gente, já. Inclusive, ontem, é, isso, ontem, eu coloquei ainda um conteúdo mais técnico para vocês, coloquei um resumo, assim, para vocês estudarem semana pré-prova, então tá bem, produto de muita qualidade, e também tô colocando umas questões comentadas para vocês, tá bom? Mas é isso, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir muito para que vocês curtam, se inscrevam no meu canal para mais dicas, também não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? No Instagram tem muitas e muitas dicas sobre, sobre o AB, né? Sobre Direito do Trabalho, principalmente, que é minha área de atuação, e que é, que é aí a área da segunda fase, né? Da área preferida, gente, é a melhor área para fazer na segunda fase. Boi, atriz, eu estou em dúvida. Faça o Direito do Trabalho, mesmo se você, é, não for fazer o curso comigo, tá? É uma área muito legal para estudar na segunda fase, tá? Claro, gente, nossa, eu odeio Direito do Trabalho, então se você odeia com todo o seu ódio, e realmente não escolhe o Direito do Trabalho, é isso.